Eu fiquei sabendo pela sua chia lá na escola. Foi grave mesmo? É, foi estranho. Eu fui lá conversar com ele sobre um assunto. Ele achou que eu estivesse falando sobre uma outra coisa e, sei lá, de repente começou a passar mal. Peraí, que assunto? Você estava falando de mim? Não, imagina que eu ia falar de você pra ele. Não, um assunto de um processo. Mas ele estava tão diferente. Aí vê, ele já estava até passando mal antes de eu chegar, né? Ficou me olhando de um jeito. De que jeito? Ah, de um jeito, como se ele quisesse falar alguma coisa pra mim e não tivesse coragem. Mas quer saber, mãe? Eu acho que ele está arrependido do que ele fez com a Raimunda. Medo de ir pro inferno. Vai ter chapéu nessa gaveta, Paty? O quarto é da minha mãe, eu é que sei, bão. Não devia estar no teu quarto? Estava, por acaso? Vê se está lá em cima do guarda-roupa, vai. Não, de que jeito? Não, me põe na cama, bão. Eu tenho que explicar todo o passo que você tem que dar. Tá, tá. Desculpa, calma. Eu preciso ficar nervosa, Paty. Procuro ali, rapidinho. Isso, baú. Vê se está aí em cima. Está cheio de poeira aqui em cima. Essa caixa de sapato, baú, para o pé. O chapéu fica na ponta oposta, viu? Fora isso, são as colchas dobradas aqui, mais nada. Vai. Que velhote é esse guardado junto com o sapato? Eu vou saber. Vai ver que teu pai tem alguma conta, tem algum banco em Nova York. Você acha que você vai dar o golpe do charapote e perder a esperança? Não. O que foi? Que cara é essa aí? Oi. Precisava ter mandado essa papelada toda por mensageiro. Está tão difícil assim de olhar para a minha cara. Oi, Edu, para que criar esse clima? O que é isso? Você nunca foi disso? Se eu tivesse ido levar isso para você lá na sua casa, com certeza eu ia ter uma discussão com a Melinha. Olha, a Melinha se viu na minha casa porque ela brigou com o pai dela, entendeu? Sei, ei, ei, não estou te acusando disso, não. Então do que você me acusa? Então, por favor, agora não, tá? Não, eu precisava vir aqui e pedir para você, olhando no teu olho, por favor, não me larga no meio desse processo. Edu, eu não sou a pessoa mais indicada. Vai ter constrangimento. Olha, se você desistiu de mim, por favor, não desista do Felipe, entendeu? Aquela mulher não pode ficar com ele. Se por acaso eu pisei na bola, o Felipe não tem culpa disso. Eu peço para você, por favor, por ele. Pelo Felipe. É pela Pathy. É pela Pathy, sim. O que custa você cortar seu cabelo? Agora é cortar o cabelo. Amanhã é cortar o dedo. Ela tá doidona. Não me botou para fora quando me encheu o saco para levá-la lá na cachoeira? Depois apareceu com um papel velho lá. Eu não entendi nada. Ah, você nunca entende nada, mala sem alça. Para isso você precisa de um cérebro. Para que tanto doce? Por causa de um cabelinho. Cabelinho, vírgula. Sabe quanto é custou para a juba ficar assim desse jeito? Sabe quanto mousse francês de abacate eu passei para ficar com essa onda maneira aqui? Para que você quer onda? É para piolho surfar? Ah, esse cabelo é muito limpo, tá? E se ela quer tanto noivo de cabelo curto? Por que ela não vai no mercado e compra um que já venha com tudo pronto, completinho? Porque vai ser muito difícil ela encontrar um outro noivo que tenha deixado ela numa cadeira de rodas. Pegou pesado, hein, Amelinha? Caramba, o que é que a carejação está falando? Falando, não precisa de concentração para... Caramba. Nélio? Esquece isso aqui é a base de invejoso, né? Vem. Está precisando de alguma coisa? Dona Amelinha. Sinto Deus, nunca vi tanta burocracia nessa secretaria de educação, meu Deus do céu. Para que mandar currículo, Vitor, numa altura dessa do campeonato da minha vida, meu... Ah, meu Deus do céu, onde é que está aquele maldito envelope? Não entendi, Patrícia, você está andando. Minha filha, que maravilha! Mas quando é que aconteceu isso? Agora não, pai. Não tenho tempo para brincadeira. O senhor precisa dar uma olhada nesse envelope, é muito sério. Você está andando, minha filha! Olha, pai, veja o que o João Mourão está deixando para a Clara. Um terço de tudo que é dele, pai. O João. Olha e me diz. O que o senhor acha que significa isso?